Música Olha, primeiro, o jogo com dois tempos distintos, completamente, né? Primeiro tempo, a gente com uma vontade muito grande, mas apresentando um jogo muito concentrado no meio e perdendo a segunda bola com muita vontade, mas com pouca produtividade. No segundo tempo, o que a gente fez no intervalo foi acalmá-los, né? Mostrar que havia alguns ajustes para ser feito e optamos, né? Pela mudança de colocar o Cauê para a gente ter um jogo mais, uma amplitude maior no jogo, né? Então, o jogo mais aberto e acabou, e aquilo ali já estava projetado também, né? Ele facão, vem o marcão e ele entra por trás de um lado, o França do outro. E a gente acabou sendo feliz ali, numa jogada. E o Cauê entrou com muita felicidade, nos deu o empate. Nosso time se avolumou. E tivemos, né? Na segunda etapa, na minha visão, até o merecimento de um resultado melhor. Mas jogamos contra uma grande equipe, né? Uma equipe campeã mundial. E isso valoriza esse empate que nos dá a segunda colocação do campeonato novamente no nosso grupo. É isso que nós estamos buscando, que é o grande objetivo. Desde duas rodadas atrás, a gente já está vislumbrando isso. Mas vamos seguir com humildade, trabalhando. E a questão, depois a gente colocou o Medeiros, porque já estava amarelado o Bileu. E eu já tinha perdido ele também para a próxima partida. Aí eu coloquei o Medeiros para adaptá-lo dentro de uma situação do próximo jogo. E o Medeiros acabou que também nos presenteou aí com o terceiro amarelo. Mas a gente está muito feliz com a reação do time, o psicológico, o bom da equipe. E a gente vai seguir. Agora nós tínhamos duas ausências nesse jogo. Agora temos mais duas. Mas a gente sempre valorizando aqueles que entram. E aqueles que entraram hoje, o Pituca, principalmente, fez um jogo muito consistente no lado esquerdo, onde todo mundo sabe da qualidade do Elton Ney, jogador de seleção brasileira. E com relação ao CP com tudo da entrada do Bernardo, normal, o Bernardo é uma opção de meia forte que a gente tem. Ele fez uma grande recuperação aqui no Botafogo. Ele está sendo super profissional o tempo todo. Foi uma decisão difícil para mim, para colocar esse meia, a opção entre ele e o Vitinho. Mas eu estou aqui para fazer o melhor para o Botafogo. A gente, no final ali, ele entrou. E ainda numa jogada, ele conseguiu mostrar a grande capacidade técnica que ele tem. Até acho que ele deveria ser mais egoísta. Poderia ter chutado, porque ele tem esse fundamento muito forte. Mas ele preferiu o instinto de grupo, serviu o companheiro, que acabou que se embolou ali. Se foi pênalti, se não foi. A gente agora tem tranquilidade. Estou muito orgulhoso do nosso grupo, que não sentiu as duas ausências e que conseguiu um resultado expressivo a nível da dificuldade. Nós estamos chegando na décima rodada. Não tem nenhum time ainda rebaixado. E só tem dois times classificados. Esse é o Campeonato Paulista da Série A1, que é o melhor do Brasil. Só isso. Você disse que tem apenas dois times classificados. Você disse que tem apenas dois times classificados. Exatamente falando em classificação. A Botafogo hoje está em segundo lugar do grupo. Mesma pontuação do Ituano. Como é que fica a cabeça do grupo a partir de agora, sabendo que qualquer tropeço pode ficar de fora da próxima fase? Olha, para um time que ano passado brigou até a última rodada para não cair, esse ano nós estamos resgatando um Botafogo brigando para classificar. E a gente não se sente obrigado a isso. Nós sentimos uma grande vontade de saciar o desejo dos botafoguenses e dos verdadeiros botafoguenses que estão aí, que eu vejo nas ruas, passeando com sua camisa, tendo o orgulho que o time está esse ano brigando para classificar e não no inverso da tabela. Mas a gente tem que continuar com a nossa humildade e com essa humildade a gente tem fé. O grupo quer muito essa classificação. Quer dar para o torcedor, quer dar para a diretoria, quer dar para a própria imprensa. Seria fantástico para vocês da imprensa estar classificado. Porque ano passado todo mundo estava num momento de desespero, que não pode cair, e hoje a conversa é outra. Então isso faz esse grupo se sentir bem e nos faz. Aqui no comando eu comecei o trabalho, estou terminando o trabalho. Acho que isso também é um pouco, não é muito normal. Então isso, graças a Deus, a gente está tendo aí a direção, a comissão técnica está tendo uma sintonia legal para levar o trabalho com transparência, com qualidade. E como eu falei com vocês, eu estou muito feliz de estar hoje jogando de igual para igual com o São Paulo, uma equipe campeã mundial. de ter jogado de igual para igual com o Palmeiras, de ter jogado de igual para igual com o Santos. Então hoje o resultado simplesmente foi menos sentido, né? Porque nós não merecemos perder para o Palmeiras e não merecemos perder para o Santos. Esse é fato. Isso aí a gente estuda os jogos, a gente sabe disso. E hoje nós não merecemos perder para o São Paulo. Então, esse ponto aí valoriza o que a equipe vem desempenhando durante o melhor campeonato do país. Mas, Sir, depois da goleada do oito anos em cima do Linense, o Botafogo passou pelo São Paulo, conseguiu um bom empate e chega em segundo lugar. Agora tem dois adversários, a gente pode dizer assim, que são do mesmo nível que o Botafogo, que é a Red Bull e a Ferroviária. Era tudo o que você queria, faltando esses dois jogos agora, buscando diretamente pela classificação? Olha, a gente queria estar valorizando a entidade, brigando. Hoje eu queria também fazer uma ressalva de novo, né? Agradecer ao torcedor do Botafogo que compareceu, que teve um embate aí com uma das maiores torcidas do Brasil e, em momento algum, ficou ali, aumentou o seu tom quando tinha que aumentar, valorizou a partida. Então, assim, a gente está muito feliz com esse apoio que a gente vem recebendo dos verdadeiros botafoguenses. Então, a gente quer agora respeitar também. Nós vamos respeitar muito o Red Bull, que é uma equipe que tem um... Todo mundo sabe do tamanho do investimento e a Ferroviária também vai ser um clássico, vai ser encarado para nós como um clássico regional. Então, eles estão por mérito na primeira divisão. O Botafogo está por mérito aí na Série A1. Então, a gente sabe que esse campeonato aí, qualquer vacilo, pode custar até um... Esse grande patrimônio, né? A Série A1 é um patrimônio, um grande patrimônio que a equipe tem, tanto financeiro como de exposição de... Hoje, acho que o Brasil inteiro, o São Paulo hoje todo viu que o Botafogo está firme na briga aí. E a gente vai respeitar muito os dois, mas nós vamos buscar a nossa classificação. Estamos já a quatro jogos invictos. Isso significa bastante para a gente. Eu falava sobre isso com eles, né? O São Paulo vinha de resultados adversos e a gente vinha de... A gente fez uma vitória, fez dois empates fora e agora queríamos, desejávamos muito essa vitória em casa, porque aqui em casa a gente é muito forte, né? Mostrou isso, se recuperou bem dentro da partida e nós passamos a tranquilidade necessária para os atletas no vestiário. O que a gente fez foi tranquilizar e mostrar alguns pontos que precisavam ser ajustados, foram... E, em segundo tempo, foi um outro jogo e o Botafogo, na minha concepção, foi superior. Bom, Silvio, boa noite. É recorrente, né, esse argumento de o ano passado estávamos brigando para não cair, esse ano estamos brigando para classificar. Só que essa frase não vem acompanhada de o ano passado era um time de Série D com uma folha de 200 e poucos mil e agora é um time de Série A1 com uma folha de 600 mil. Então, guardadas as devidas proporções, o torcedor entende essa comparação, mas é inevitável que ele queira mais desse Botafogo. Ele queira que o Botafogo realmente se classifique e não fique conformado apenas em estar brigando para se classificar. E o que não deu certo hoje na formação do teu time no primeiro tempo com o Sérginho, que as coisas não funcionaram e depois que você mudou voltaram a funcionar? É, vocês acompanharam o primeiro tempo. A gente está aqui para tomar decisões, né? E a gente tomou uma decisão ousada, a gente tomou uma decisão muito ousada em relação ao Sérgio, né? A gente queria trabalhar com três atacantes e não funcionou porque às vezes ficou muito afunilado. E a gente depois deu mais amplitude ao jogo, como eles vieram fechando, marcando forte e superaram a nossa marcação de meio campo, individualmente, tecnicamente. Aí a gente optou por, taticamente, fazer a abertura, né? Abrir mais a equipe, os dois. Tanto o França jogar muito em cima da linha, né? Com antigamente os Pontas, né? Tanto ele quanto o Cauê. E acabou que o resultado foi a imediata evolução da equipe. Mas, em relação ao valor da folha de pagamento, eu acho que, se você for levar para esse lado aí, o Red Bull já tinha que ser campeão paulista com antecipação. O Aldaxia tinha que ser, que tem folhas acima do Botafogo. Essa questão aí é a questão de brilho, de conjunto, de amizade, de respeito. Existe tudo isso aqui dentro hoje. E isso faz o Botafogo encarar o São Paulo. Eu não concordo com a colocação de que o torcedor, como eu falei, o verdadeiro... Eu sou de Ribeirão, tenho CEP aqui, e o verdadeiro botafoguense, eu tenho contato com ele no dia a dia, no restaurante, na padaria, e esse verdadeiro está muito satisfeito. E nós também, com aquilo que a equipe está desempenhando. E vamos, oxalá, que Deus nos permita conseguir, né? Essa tão sonhada classificação. Estamos brigando palma a palma com todo mundo. É ilusão aquele que acha que já vai classificar o que... Quem se acha acima dos demais, né? Eu acho que na Série A1, no campeonato mais nivelado do país, está todo mundo aí brigando pelo seu espaço. E eu espero que a gente consiga aí abocanhar, né? De estar brigando nesse segundo lugar o tempo todo. Há quanto tempo a gente já está nessa segunda colocação aí. Eu acho que é um ponto a ser exaltado e não a gente ficar falando exatamente do ano passado, que passou, passou. Mas a verdade é que o momento hoje é um momento antagônico, né? Nós vamos continuar brigando aí, firme aí, fechadinho, como está o grupo, bacana, concentrado. O time concentrou dois dias antes para esse jogo. Sabíamos que tínhamos condições de ganhar e acabou que o segundo tempo mostrou isso. Macir, como será a programação agora para o jogo contra o Red Bull? Pouco tempo para treinamento? Será mais na conversa? É, acredito que é importante, né? A gente recuperar primeiro os jogadores. Aqueles que não tatuaram hoje, no caso do Fernando, do Rafael, né? Estão totalmente aptos a treinar mais forte. A gente sempre faz assim, quem joga menos treina mais. Aqueles jogadores que jogaram mais hoje, amanhã, e depois é recuperar, porque a gente vai ter uma batalha muito dura, né? E todo mundo vai querer tirar a nossa invencibilidade agora, né? São várias rodadas já invicto, né? Então vamos tentar não perder essa invencibilidade para que a gente venha para casa e cele, junto com a nossa grande e maravilhosa torcida aí, essa passagem aí para a segunda fase, que seria um grande sonho, um grande desejo de todos nós aqui dentro. E aí